Ah pô, ó só a bufa, ó ó, já tomou, já tomou Ah foi o Sam, Miley! Foi eu tomei, foi eu tomei O Ryze não tem dano, mano, pra dar GG Boa lá véi, bate no Nexus, bate no Nexus É o único jeito, é o único jeito, tem que bater no Nexus Vem, 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 bate no Nexus, bate no Nexus Cadê a Caixa, bate no? Ah, 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 ah Ah, 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 ah É isso véi, bate no Nexus É isso véi, bate no Nexus